Em Marechal Cândido Rondon, o ladrão teve que devolver uma bebida porque furtou numa loja de conveniência. E ele foi perseguido pelo dono do estabelecimento. Roberta, que coisa, hein? Quis comprar ali uma bebida pra poder ficar de boa em casa, mas não quis pagar. Aí não pode. Pois é, cada coisa, viu, parro? Olha, era um dia normal nessa loja de conveniências que fica no bairro Alvorada, lá em Marechal Cândido Rondon, quando esse possível cliente entrou na loja, escolheu uma garrafa de uísque e aí na hora de pagar ele jogou uma caixa no balcão pra tentar aí confundir a atendente e deu no pé, saiu correndo, fugiu de bicicleta, mas na cola dele estava o dono do estabelecimento, que perseguiu ele por alguns quarteirões ali até que ele deixou a garrafa pra trás e continuou fugindo de bicicleta. A polícia militar foi chamada, fez alguns patrulhamentos por ali, mas o ladrãozinho não foi encontrado. Parra, e não foi qualquer uísque, viu? Foi uísque caro, de qualidade. Se ele pelo menos tivesse furtado ali um alimento por necessidade, a gente até entenderia. Mas bebida não dá pra defender mesmo, né, parra?